Quero compartilhar o que com você, miga? Eu comprei um vestido pra ela e um vestido pra mim. Eu não tenho ideia se vão dar certo. Tô aqui com as duas caixinhas, olha. Eu já fiz os pedidos e eu quero abrir aqui com você ao vivo, ter essa surpresa junto com vocês. Oi, miga! Tudo bem por aí? Tô começando um vídeo novo aqui com você hoje, miga. O que eu vim fazer hoje? O que eu vim compartilhar com você? Olha só, dia 11 de dezembro, miga, minha maluzinha completa 3 aninhos. Então, assim, eu tô planejando aqui uma comemoração pra ela. A gente, infelizmente, não vai ter festinha, porque vocês sabem, né? Com toda essa questão do coronavírus, a gente tem esse cuidado bastante. Na minha família tem bastante pessoas asmáticas, assim como eu. Então, a gente precisa ter cuidados redobrados, sabe? Miga, eu não vou deixar passar em branco, porque ela é pequenininha. Pelo menos arrumar uma mesinha do bolo, pra eu te cantar parabéns com os avós, com os tios na câmera, sabe? Arrumar ela bonitinha. Minha amiga que faz fotografia rede vai passar aqui em casa pra fazer umas fotos dela, pra eu guardar mesmo de registro, um registro mais profissional, sabe? Isso eu vou me permitir fazer. Quero compartilhar o que com você, miga? Eu comprei um vestido pra ela e um vestido pra mim. Eu não tenho ideia se vão dar certo. Tô aqui com as duas caixinhas, olha. Miga, essa daqui é a minha e essa daqui é a caixinha do vestido dela. Eu não tenho ideia de como eles são, assim, além do que eu vi no site, sabe? Se vai dar certo ou não, se a gente vai ter que trocar ou não. Mas eu já me antecipei, já fiz os pedidos. E eu quero abrir aqui com você, ao vivo, ter essa surpresa junto com vocês. Miga, então o primeiro que eu vou abrir com você é o da Maluzinha. Sabe que a Malu me pediu esse ano o tema da Frozen. Primeiro ia ser Pocoyo, depois mudou, o que era depois? Patrulha Canina, até que acabou na Frozen. E ela quer o da Elsa, ela não quer o da Anna. Então eu tava louca pra conseguir um vestido bem lindo no Mercado Livre pra ela. E não tava encontrando do tamanho. Miga, consegui ontem, comprei. E eu fiquei chocada que eu fiz pagamento ontem, umas 11 da manhã. Hoje, 8 horas da manhã, eu recebi a caixinha. Vamos ver como é. Pelo que eu tirei de medida dela, eu acho que vai servir, assim, bem a conta. Vocês sabem que eu sou exagerada, eu gosto sempre de comprar tamanhos maiores. Mas essa loja eu tava vendendo até o tamanho 4. E eu acompanhei por muito tempo, por isso eu tava vendendo até o tamanho 1, 2, 3, sabe? Então apareceu o tamanho 4, eu corri pra comprar, amiga. Olha só, veio então a luvinha. Eu comprei o kit completo da luvinha. Comprei a coroa. De strass, olha. Que lindinha. Depois eu tiro da embalagem pra vocês irem melhorzinho. E agora vamos lá pro vestido, que é o que eu tô mais curiosa. Ai, amiga, acho que vai servir. Ai, que felicidade, não acredito. Eu queria um vestido mais princesa, sabe? Eu não queria aqueles muito justos. Geralmente, da Elas, eu tenho os mais justos, né? Eu queria um mais princesa, porque ela é tão pequenininha ainda. Amiga, quando ela crescer, ela vai ter muito tempo pra usar o vestido justo, né? Olha só, que coisa mais linda, amiga. Olha, ele é cheio dos detalhes do floquinho de neve. Tanto aqui no busto tem o detalhe em tule. Como aqui na saia também. Ai, amiga, eu tô apaixonada. A mãe vai surtar quando vê o vestidinho. Amiga, eu tô apaixonada. A mãe vai ficar doida quando vê esse vestido. Atrás, olha, ele tem o laço, tá vendo? Aqui é bom, né, que nas costas tem o lastex. Então, ele estica um pouquinho mais. Eu acho que vai servir, sim, por um aninho, talvez, mais ou menos. Depois eu vou provar, né? Ele conta pra você, amiga. E olha só, ele veio com a capa também. O que mais me encorajou a comprar com essa moça foi que, além do vestido ser lindo, tá escrito lá que caso você precisasse devolver, sabe? Não serviço. O processo é super simples. Então, eu me animei e falei, meu Deus, eu já vou comprar, porque assim a gente não fica na correria depois, né? Olha, amiga, a capinha. Toda cheia de flocos de neve. Eu acho que vai ficar muito lindo. Eu acho que vai chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha. Que lindo, amiga! Tô feliz. Feliz. Gostei. Gostei bastante. Deixa eu tirar aqui da embalagem pra você ver. Ah, é uma gracinha também a coroa, amiga. Olha. Lindinha, né? Amiga, esse kit eu paguei nele R$125. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Mercado Livre que eu comprei, tá? Tá escrito aqui, Lila Louca. Mas eu não tenho certeza se esse aqui é o nome da loja. Essa é a luvinha, ó. Bem estilo da Elsa mesmo. Mas eu deixo aqui embaixo pra vocês o contato da vendedora, o link dela, tá bom? E eu vou te mostrar o meu também. O meu eu comprei na CEA. Eu comprei um vestido azul. É bem verão, sabe? O longo de lastex. Só que eu não tenho ideia se vai me servir, se vai ficar bem em mim. Como é que vai ser, amiga? Já aproveitei que chegou tudo hoje e falei, ah, eu vou abrir com as migas. Tava louca por esse vestido da CEA, amiga. Se ele for lindo, como eu vi nas fotos... Ah, eu acho que é, amiga. Olha só, deixa eu mostrar de partinho. Aqui o corpo dele é de lastex, tá vendo? Que é esse aqui que estica bastante, sabe? Eu amo esse corpo aqui, essa base dos seios. Que é essa parte aqui, sabe? De lastex eu amo. Vestido assim, miga. E ele é longo, ó. Ele é bem velho dos bananas de pijama, né? Agora que eu me toquei disso. Mas eu amei. Amei a estampa, amei o azul, miga. E aqui as alças dele são assim, olha. Pra você dar um nozinho, um lacinho, sabe? Bem delicado. Miga, esse vestido aqui eu comprei na CEA. Paguei na faixa de R$149,90. A CEA tá com promoção de Black Friday esse mês. Então eu acredito que ainda tem a dele. Porque eu comprei semana passada. Chegou bem rápido também. E eu vou procurar o link dele. Deixo pra vocês aqui também na descrição do vídeo, viu? Eu vou provar e ele mostro pra vocês no corpo. Se ficar muito feio eu não vou mostrar, tá? Só vou mostrar se eu gostar. Combinado? Miga, não esquece. Se você tá gostando desse vídeo, tá curtindo aqui esse bate-papo bem timão. Já deixa o seu like pra mim, tá bom? Que me ajuda pra caramba. Ajuda a miga aí, miga. Pessoal que não gosta que eu fale miga fica doido. Porque eu falo miga 300 mil vezes no vídeo. Mas vocês sabem, né? Vocês se me acompanham sempre que estão aqui comigo. Vocês sabem que é de coração. Eu vou provar ele então. Vou colocar outro na Maria Luisa também. E gravo pra vocês verem, tá bom? Então a gente já se fala mais nesse vídeo aqui. Deixa a mamãe mostrar pras meninas, vem cá. Miga, olha como ficou lindo. Ai, meu Deus, que princesa, amigas. Mas... Ainda... Ainda... Olha a minha mamãe bonita. Como? Meu Deus, mãe. Minha mamãe bonita. Olha, amiga, minha princesa linda de Elsa. Por que a... Por que não... Por que não trouxe a sua roupa da Elsa? Mamãe, não tem roupa da Elsa. Nem da Anna. Não. Depois vai ter o meu aniversário. Depois do meu aniversário, tá bom? Eu vou ter o meu aniversário. Miga, é isso então. Obrigada pela companhia, viu? Adorei ter a companhia de vocês aqui nesse vídeo. Comenta aqui, coloca nos comentários o que você achou. Se você gostou. Me dá sugestões. Enfim, tô super aberta, tá bom? A gente vai fazer a comemoração da Manalu. Se não me engano, dia 13 de... Se não me engano, dia 13 de dezembro, miga. Depois eu vou te contando tudo mais detalhes, viu? Mas me deixa aqui nos comentários sugestões. Se vocês já viram a festinha da Frozen, decoração simples, pra gente fazer em casa. Me marca, me indica. Tô aceitando todas as sugestões, viu? Miga, um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau!